o caminhão passou foi pessoal aqui ó o que mais acontece aí pessoal nas estradas aí né o carro aí acabou passando por cima do pebo aí né galera aí foi agora a China tá ainda o pebinha aí rapaz é se fosse fosse mais perto de casa galera eu ia levar né fazer aquele aquele almoço mas eu tô tô de viagem né tô aqui no estado ainda de de Goiás tô chegando em casa o pebo aí acabou sendo vítima aí do trânsito aí né quando eu vinha quando eu tava passando ali na chegando em Minas Gerais tinha um tatu perto de nós ele tava cavando aí a gente levantou para pegar a câmera para filmar ele mas ele acabou correndo né tomar muito cuidado aqui nesse essa encruzilhada tá aí o poçante pegar o beco foi só tirar o peba mesmo do meio da estrada é um peba né é um peba é um peba é um peba é um peba